Eu tô aqui, meu fio escudeiro, vamos já tomar um cafezinho com bolo e beijoa. Isso é possível porque a gente trabalha com a graça de Deus e graças a Deus eu tive uma oportunidade, me tornei um profissional. Fio de rapariga, eu tô fazendo vídeo. Aí, e é isso aí galera, então se você acreditar em seu sonho, tudo vai ser possível. Fala agora, filho do Hélio, e aí o que que tu quer? O que que tu quer? Não tô falando nada. Tá, aí ó, manda um alô pra galera aí. Alô galera! Salve!